Olá, alunos do Manos Anos. Hoje iremos fazer a correção da avaliação de educação física da apostila 4. Questão número 1. Que ano o futsal começou a ser praticado? O futsal, pessoal, começou a ser praticado em 1930, no Uruguai e no Otifidel. Então, a resposta correta é a letra B. Questão número 2. Qual o fundamento é considerado mais importante no futsal? A resposta correta aqui é a letra B. Passe. Porque o passe é um dos mais executados em uma partida de futsal. 3. Quais os esportes que foram tomados como base pelo professor Seriani para preparar algumas regras do futsal em 1933? A questão correta aqui é a letrinha A. Os esportes que foram tomados como base para preparar algumas regras do futsal foram o basquete, o handball, o futebol e o polo aquático. Questão número 4. O futsal é disputado em uma quadra de 24 a 42 metros de comprimento por 14 a 22 metros de largura. Sua bola pesa entre 410 e 500 gramas e tem 53 a 62 centímetros de circunferência. Uma partida de categoria juvenil tem duração de 30 minutos ou dois tempos de 15 minutos. O futsal é um jogo disputado por duas equipes compostas de quantos jogadores titular? Resposta correta é a letrinha C. 5. Porque são 4 jogadores na linha e um moleiro. 5. Um casal está sentado assistindo a uma partida de futsal entre dois times. Bons de bola, bola cheia. Aos 10 minutos do segundo tempo, um jogador do time Bons de bola, que já tinha 5 faltas coletivas, derrubou um jogador do time Bola Cheia. A equipe infratora foi punida com uma cobrança D. Após 5 faltas coletivas, já começa a cobrar o tiro livre direto. Então, a resposta correta da questão número 5 é a letrinha A. Tiro livre direto. Um beijo a todos e até a próxima.